E aí, gurizada, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Ensino de Potência. Eu sou o Eduardo e hoje, dia 15 de janeiro de 2021, é o último dia para realizar a sua inscrição no Programa Nacional do Ensino Médio, que é o ProUni 2021, a primeira edição do ProUni, ProUni 2021.1. Então é isso, gente. Hoje é o último dia, se você quiser se inscrever, se você quiser participar desse programa e também é o último dia para você trocar qualquer uma das suas duas opções. Então, se você quer trocar opção, se você quer inverter as posições, você tem até as 23h59min deste dia 15 de janeiro para trocar e alterar qualquer tipo de informação e de opção no ProUni 2021.1. Então é isso. Você não pode fazer isso depois que sair o resultado e depois que fechar as inscrições. Só pode fazer isso hoje. Então, se você está em dúvida aí entre as suas duas opções, se você está achando que às vezes pode ser aprovado na primeira, se você está achando que às vezes pode ser aprovado na segunda, pense bem, analise bem qual delas que você realmente quer, qual delas que você realmente tem interesse. Você tem que escolher aquela que você realmente quer cursar. Por mais que às vezes você não está sendo aprovado na primeira chamada, você não está dentro da nota de corte, às vezes tem aí uma diferença de 15, 20, 30 pontos, às vezes tem uma quantidade de bolsas bem alta, você tem que tentar aquela que você realmente quer, aquela que você realmente tem interesse. Então, basicamente assim, muitas pessoas têm vindo me perguntar, ah, será que eu tenho chance? Será que essa primeira opção aqui eu realmente tenho chance? Ah, essa segunda opção aqui, será que eu realmente tenho chance? Assim, gente, na lista de espera, a lista do ProUni 2021, assim como de todos os ProUnis, roda bastante. Ela tem bastante pessoas sendo convocadas. Por quê? Porque as pessoas têm problema com a documentação, muitas pessoas não conseguem comprovar a renda, muitas pessoas não sabem quais são os documentos certos para estar levando no ProUni e assim por diante. Isso faz com que muitas pessoas percam a oportunidade e deixem passar a bolsa para o próximo colocado, para a pessoa que está em uma posição inferior e mais desfavorável na lista. Isso faz com que a lista rode, que a gente dê oportunidades para as pessoas chegarem mais à frente e conseguirem, assim, a sua aprovação. Então, deste modo, vamos supor aí uma situação onde a gente tem 15 vagas. A nota de corte está a 30 pontos acima da sua nota. Vocês acham que tem chance? Com certeza tem chance, porque a quantidade de vagas é consideravelmente boa. Como a quantidade de vagas é consideravelmente boa, a gente deve ter aí uma lista rodando consideravelmente bem. deve ter bastante pessoas sendo convocadas, tanto na segunda chamada, como possivelmente em uma eventual lista de espera. Então, se a sua situação é uma situação em uma instituição que tem uma boa quantidade de vagas, ou se a diferença da sua nota para a nota de corte não é tão alta, você tem muitas chances de conseguir a sua aprovação. Você tem que acreditar. Eu vi muitas pessoas aí que estavam em posições até bem distantes conseguirem a aprovação. Então, por isso, o principal ponto, a principal questão é acreditar que é possível. Se você acreditar que é possível e acompanhar, seguir acompanhando a situação até o final, você pode conseguir a aprovação. Agora, se você desistir e não acompanhar mais o processo seletivo, aí você não tem chance nenhuma. Então, é isso que eu quero trazer aqui para vocês. Vocês têm que acreditar que é possível, sim, conseguir a aprovação. Que é possível, sim, você alcançar esse resultado e você alcançar esse objetivo. Porque se você não acreditar, aí as suas chances vão ser nulas. E lembrando também que todo mundo participa da primeira e da segunda chamada regular e só participa da lista de espera aquelas pessoas que não foram selecionadas nas chamadas regulares. Então, se você foi selecionado na chamada regular, infelizmente, você não pode participar da lista de espera independente da sua posição. Também queria destacar aqui, se não fechar a turma e você foi selecionado, vamos supor que você foi selecionado na segunda opção, mas não fechou turma, daí você pode participar da lista de espera da primeira. E, mais um ponto, a lista de espera é prioridade da primeira opção. Então, se você não foi selecionado em nenhuma das duas opções, nas chamadas regulares, e você foi para a lista de espera, você participa da lista de espera da primeira opção. Você só não participa da lista de espera da primeira opção se não tiver mais vagas ou se não fechou turma na primeira opção, certo? Então, somente nesses dois casos, você pode participar da lista de espera da segunda opção. Lembrando também que você não pode estar escolhendo qual opção você quer participar da lista de espera como você pode no SISU. No ProUni é definido dessa forma. Você participa da primeira, se não tiver vagas na primeira ou não fechou turma, daí você pode participar da segunda. Lembrando que o resultado do ProUni, a primeira chamada, sai no dia 19 de janeiro e você terá do dia 19 de janeiro ao dia 27 de janeiro para estar comprovando os seus documentos junto à instituição, caso você tenha sido selecionado na primeira chamada. Esse envio de documentos provavelmente será feito de forma digital pelas instituições e algumas instituições também aceitarão de forma presencial. Então, você tem que consultar o site da sua instituição para ver qual método que eles estarão utilizando e como eles estarão utilizando. A segunda chamada vai acontecer no dia 1º de fevereiro e vocês vão ter, quem for selecionado na segunda chamada, vão ter do dia 1º de fevereiro ao dia 9 de fevereiro para comprovar as informações. Então, é isso. Essas são as principais informações a respeito do ProUni. Fiquem atentos aqui no canal e no canal novo, onde eu estou trazendo todos os dias informações para vocês a respeito disso. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode deixar aqui embaixo nos comentários que eu vou estar respondendo para vocês e lá no Instagram também e no canal novo também. Instituto Ensino de Potência é o nome do canal novo, o link está aqui na descrição. E sigam lá no Instagram, arroba ensinodepotência. Também estou interagindo todos os dias, durante o dia todo lá com vocês, respondendo todo mundo. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo, nenhuma dica, nenhuma novidade. Sempre que tem algo novo, estou trazendo aqui para vocês. E é claro, deixe aquele like nesse vídeo, porque assim o canal aparece lá no topo das pesquisas e mais pessoas podem conhecer o meu trabalho. Então, é isso, gente. Boa sorte aí com o ProUni. Lembrando que as inscrições vão até hoje. Então, se você quer fazer alguma coisa, faça hoje ainda. Então, é isso. Muito obrigado a todos que assistiram. Bons estudos. Boa sorte no ProUni. Um grande abraço. Valeu e até a próxima. E aí Tchau.